Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira dia 21 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Levanta-te, minha amada formosa, vem! Ontem meditamos sobre o matrimônio celebrado e coroado entre Maria e Deus, e hoje continuamos o mesmo tema, meditando o Cântico dos Cânticos, esse profundo e belo livro do Antigo Testamento, que com uma linguagem esponsal, canta o nosso relacionamento com Deus. A paixão é uma força explosiva em nós, que não se esgota em um relacionamento humano de casal, mas encontra sua plena realização em Deus. A primeira vocação do ser humano é amar a Deus com toda a força da paixão do seu coração. Do Cântico dos Cânticos Meu amado me fala assim Levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela, e vem! O inverno passou, a chuva cessara e já se fora. Apareceram as flores no campo, chegou o tempo da poda, a rola já faz ouvir o seu canto em nossa terra. A figueira produz seus primeiros figos, soltam perfume e as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem! Minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me o teu rosto e a tua voz resoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Palavra do Senhor Graças a Deus A primeira vocação do homem é amar a Deus com toda a força do seu coração que se chama paixão. Essa é a outra face da espera do Natal que estamos meditando nesses dias. O nascimento de Jesus passou através do amor apaixonado da jovem Maria pelo seu Deus. Maria não tinha mais força para ninguém a não ser para o seu Deus, seu amor, sua paixão suprema. A paixão arrasta todo o seu ser, mente, alma, forças físicas, tudo rumo ao bem, rumo ao que instintivamente sentimos que nos realiza plenamente. É claro que precisa ajudar esta paixão porque às vezes ela é cega e se dirige para o mal, para algo que nos arrasta para o buraco, como é o amor à primeira vista pelo craque, por exemplo, de que tanto falam os nossos irmãos. Esta é uma paixão que leva para o buraco, mas se soubermos abrir os olhos à paixão, desvendar os olhos da paixão, então ela também poderá enxergar bem e nos arrastar para o nosso bem maior. O homem de Deus é, antes de mais nada, um ser apaixonado. Se um consagrado não tiver paixão, é como uma lesma anestesiada e é bom que faça outra coisa na vida. Mas o mesmo se pode falar de uma pessoa casada que busca se entregar a Deus. Ela divide, como fala São Paulo, as suas energias interiores entre Deus e o seu esposo ou esposa, mas se ela não consegue sentir paixão por aquilo que faz para Deus, então não existe relacionamento com Deus. Por exemplo, se um casal é coordenador de uma equipe de evangelização ou de uma casa de acolhida, ele só poderá cumprir essa missão se estiver fortemente apaixonado pela missão. vice-versa, será uma lesma paralisada que não arrasta ninguém. Jesus era uma pessoa fortemente apaixonada pela sua missão. Ele dizia, fogo vim trazer à terra e como queria que já estivesse aceso. Tenho um batismo que devo receber e como estou ansioso até que ele se cumpra. Estes eram os sentimentos de Jesus diante da sua missão de salvador, tanto que a palavra paixão referida à cruz é a mesma de paixão referida ao amor. Jesus nos ama apaixonadamente. Desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Estes são os desejos ardentes de Jesus e é impossível cumprir a missão que Deus nos confia com desleixo a tempo perdido. Deus bem merece toda a nossa paixão, que é um cavalo capaz de arrastar o nosso carro e tudo o que somos para Deus. São Paulo era um homem apaixonado por sua missão. Assim ele escreve aos cristãos de Roma. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho, também a vós que apitais em Roma. São Pedro convida os cristãos. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Dizia São Francisco de Sales, a devoção, que vem de devotar-se, se entregar totalmente a uma causa, não é simplesmente uma virtude, mas uma particular intensidade no amor. Se a caridade é um fogo, a devoção é uma labareda, que nos leva a enfrentar todas as boas obras possíveis, mesmo não comandadas, mas somente aconselhadas. Em prática, a devoção faz com que toda a nossa vida seja devotada a Deus. E São Francisco de Sales diz que essa é uma consagração para todos, para o mundo inteiro. Irmãos, quem não arde pela sua missão, não é digno da sua missão. Vamos lembrar que o namoro e o casamento humano são um ensaio para o grande, definitivo e perene namoro e casamento com Deus. A nossa verdadeira paixão só pode ser Deus. Deus é uma paixão que nos liberta de todas as nossas paixões. O Antigo Testamento expressa este amor apaixonado de Deus no Cântico dos Cânticos que hoje lemos, mas também em outras citações. Por exemplo, em Ezequiel, a aliança com Deus é descrita como um casamento. Este que é um gesto matrimonial, claro. Eu ocultei a tua nudez e fiz aliança contigo e te tornaste minha. Em Isaías, encontramos a descrição da nova aliança com Israel e com cada um de nós nesses termos. Papa Bento XVI afirma isso com grande força na sua encíclica Deus Cáritas Est. Os profetas Oséias e Ezequiel descreveram esta paixão de Deus pelo seu povo com arrojadas imagens eróticas. A relação de Deus com Israel é ilustrada através das metáforas do noivado e do matrimônio. Consequentemente, a idolatria é adultério e prostituição. A história de amor de Deus com Israel consiste na sua profundidade no fato de que ele dá a Torá, isto é, abre os olhos a Israel sobre a verdadeira natureza do homem e indica-lhe a estrada do verdadeiro humanismo. Por seu lado, o homem, vivendo na fidelidade ao único Deus, sente-se a si próprio como aquele que é amado por Deus e descobre a alegria na verdade, na justiça, a alegria em Deus que se torna a sua felicidade essencial. Quem terei eu nos céus? Além de vós, nada mais anseio sobre a terra. O meu bem é estar perto de Deus. Continua o Papa. O eros de Deus pelo homem, como dissemos, é ao mesmo tempo totalmente ágape. E não só porque é dado de maneira totalmente gratuita, sem mérito a algum precedente, mas também porque é amor que perdoa. Sobretudo, Oseias nos mostra a dimensão da ágape no amor de Deus pelo homem, que supera largamente o aspecto da gratuidade. Israel cometeu adultério, rompeu aliança. Deus deveria julgá-lo e repudiá-lo, mas precisamente aqui se revela que Deus é Deus e não homem. Como te abandonarei, o Efraim? Entregar-te-ei, o Israel? O meu coração dá volta dentro de mim, como ouve-se a minha compaixão. Não desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no teu meio. O amor apaixonado de Deus pelo seu povo, pelo homem, é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão grande que chega a virar Deus contra si próprio, o seu amor contra a sua justiça. Nisto, o cristão veja esboçar-se veladamente o mistério da cruz. Deus ama tanto o homem, que tendo-se feito ele próprio homem, segue-o até a morte, e deste modo reconcilia justiça e amor. Assim se concluem as palavras do nosso Papa Bento XVI e nós precisamos refletir muito e com calma sobre essas santas palavras que se repetem com frequência na boca dos profetas, em especial de Oseias. O povo de Israel, ou seja, o eu profundo de cada um de nós, tem como supremo destino casar com Deus. A vida toda é um noivado com Deus. Mesmo que muitos sejam chamados a um casamento humano, todos nós devemos ter a clara consciência de que esse casamento é um puro antegoso, tira gosto do casamento verdadeiro com Deus. Sem dúvida, a experiência da paixão amorosa, do namoro, do noivado, do casamento, é a mais forte experiência humana de amor. Onde se funde e se une o amor gratuito, chamado ágape, que é sobretudo um doar amor, e um amoreros, que define o receber amor. Receber o amor que vem do corpo, da mente, da alma do outro. Infelizmente, a paixão ficou matéria de site por não, mas ela, antes de mais nada, é matéria de Bíblia, é a mensagem fundamental dos profetas do Antigo Testamento, quando descrevem o nosso relacionamento com Deus. O que o mundo define sedução, na realidade, é um egoísmo exasperado e louco, daquelas pessoas que chegam a se vender, a vender o seu próprio corpo, para receber uma migalha de atenção do outro. Mas não é esta a sedução de Deus. Quando a Bíblia fala de sedução, entende, em primeiro lugar, o fascínio do amor, o fascínio de Deus que nos conquista, nos atrai irresistivelmente, mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Vamos agora ouvir com todo o nosso coração o trecho que a liturgia nos propõe e vamos nos perguntar se estamos de verdade doando a Deus todo o nosso coração. É a voz do meu amado, é ele o que vem saltando pelos montes, pulando por sobre as colinas. meu amado parece uma gazela, um filhote de corça, e ele de pé atrás do muro, espiando pelas janelas ou observando através das grades. Meu amado me fala assim, levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela, e vem. O inverno passou, a chuva cessara e já se fora. Apareceram as flores no campo, chegou o tempo da poda, a rola já faz ouvir o seu canto em nossa terra. A figueira produz seus primeiros figos, soltam perfume as vinhas sem flor. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me o teu rosto e a tua voz reçoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Nesse momento podemos sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. e a tua voz nos atingem. Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher um propósito que saia do fundo do nosso coração e que puxe toda a nossa energia para Deus nesse dia. Amém. 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 Teu me fritou e roubou pra si Meu coração Meu coração Diante de tantos temores Tua paz penetrou dentro de mim Diante de tantas belezas Tua beleza real conquistou-me Para si Para si Sim, é teu meu coração Sim, é essa minha decisão Seja Senhor Meu único amor Meu tudo Diante de tantos temores Tua paz penetrou dentro de mim Diante de tantas belezas Tua beleza real conquistou-me Para si Para si Sim, é teu meu coração Sim, é essa minha decisão Seja Senhor Meu único amor Meu amor Meu tudo Sim, é teu meu coração Meu coração Sim, é teu meu amor Seja Senhor Meu único amor Meu único amor Meu mundo Meu mundo Meu mundo É teu meu coração É teu meu coração É teu meu coração É teu meu coração